Torneio Valena Skin do Edgar Ladrão do Deserto Bem-vindo ao Torneio Scarpa, que terá 54 vagas E como que eu faço para participar? Sexta-feira, 1º de Março, vai começar as inscrições As primeiras 54 pessoas que chegaram no meu PV já vão estar classificadas O torneio vai ocorrer no dia 16 e 17 de Março O torneio será de combate solo e a partir das semifinais será o modo de jogo Knockout O primeiro lugar vai ganhar o Edgar Ladrão do Deserto O segundo lugar vai ganhar a skin do El Tigre E o terceiro lugar vai ganhar a skin do Barley Mestre do Kung Fu Para você se inscrever no torneio e ler as regras, discord no comentário fixado Lembrando que quando começar a inscrição, eu vou avisar no canal de avisos no discord Boa sorte a todos! Se inscreve e se hidrate!